Cabines temáticas com os quatro elementos da natureza, terra, fogo, água e ar. Atendimento personalizado e um bistrô gourmet. Assim, a nova clínica de estética inaugurada em São Luís, da empresária Marina Reis e da médica Osana Reis. Veja mais detalhes. São Luís ganhou um novo conceito de clínica de medicina estética, a clínica Boutique. A nova unidade da clínica Osana Reis vem com um diferencial. Cabines temáticas com os quatro elementos da natureza, terra, fogo, água e ar. Projeto desenvolvido pelas arquitetas Milena Estrela e Isabela Moura. Na verdade, a ideia era que a clínica tivesse um conceito temático. E numa conversa da gente com a doutora Osana, a gente resolveu buscar os quatro elementos que são primários e nomear cada ambiente interno da clínica. E qual a função dessa nomeação? Na verdade, a gente queria mexer com tudo. É muito bacana o paciente da doutora Osana chegar aqui na clínica e poder escolher qual cabine ele quer fazer os seus procedimentos. Depende do humor dele do dia, depende da sensação que ele quer viver. Então, a gente achou que foi uma solução muito bacana, uma solução inovadora aqui para São Luís. É a primeira vez que a gente está tendo isso. E a gente tem que parabenizar também tanto a doutora Osana Reis quanto Marina, que são grandes empreendedoras e estão sempre tentando colocar o melhor que existe aqui na clínica. A clínica também dispõe de novos aparelhos e massagens diferenciadas, além de uma equipe formada por profissionais capacitados das mais diversas áreas. A gente trouxe o conceito de clínica boutique, que é um conceito inédito aqui no Maranhão, que é esse espaço mais intimista, personalizado, com uma arquitetura temática, em que a ideia é proporcionar conchego, conforto, bem-estar, saúde, qualidade de vida para as pessoas que buscam isso, viver melhor, viver sensações diferentes. Então, a gente desenvolveu um projeto todo baseado nos quatro elementos, terra, fogo, ar e água. E está sendo inaugurado hoje em primeira mão, para essa equipe maravilhosa conhecer. E é um lugar em que os clientes podem estar se cuidando, podem estar relaxando, podem vir e estar no final da tarde batendo um papo. A gente está aqui na Avenida dos Holandeses, é um lugar que é passagem, então está todo mundo convidado a conhecer. E tratar se cuidando, conhecer as novidades, muita novidade. A gente está com a consulta 360 graus, que também é outro fator inédito aqui, que é uma consulta que você se consulta de dentro para fora, uma beleza por inteiro, porque a beleza a gente acredita que vem de dentro para fora. Ela floresce, então a pessoa tem que estar bem, tem que estar feliz, tem que estar alegre, tem que estar respirando saúde. E é esse o nosso convite, essa é a nossa intenção, nossa proposta. É fazer com que os clientes vivam esta sensação. Sensação de bem-estar, sensação de se cuidar, de estar de bem com a vida. A gente sempre está procurando trazer o que tem de melhor para São Luís, o que tem de inovador, para que aquele cliente se sinta feliz e possa ficar aqui em São Luís mesmo, sem ter que procurar esses recursos em outras cidades. E aí, junto à Marina, que é a nossa maior empreendedora, é a nossa filha, é a nossa sócia, que veio se juntar a nós. E também, não posso esquecer nunca de falar do meu esposo, Zé Ricardo, que veio para o grupo, veio somar, ficou responsável pela parte de expansão. Então, isso é muito importante para a gente e é isso que faz esse diferencial da Clínica Osana Reis, porque ela é pautada com muito amor, com muito carinho. E pensando nisso, nós desenvolvemos, junto com as arquitetas Milena Estrela e Isabela Murat, esse tema de ter os quatro elementos da natureza baseados em terra, fogo, água e ar. E aí, as cabines são temáticas e, de acordo com o cliente, ele vai escolhendo, de acordo com o momento, com a vontade, com o psicológico, a cabine que ele quer usufruir dos tratamentos. Fora, lógico, também esses aparelhos, como eu já falei, de última geração que a gente tem aqui. Só para ressaltar, que é uma filial, né? Porque a Clínica Osana, ela já existe há nove anos, é isso? Claro, a Clínica Osana Reis já existe há nove anos e aí nós fomos adquirindo mais experiência, fomos procurando ter excelência em atendimento e daí surgiu a nossa primeira filial, que é esse conceito de Clínica Boutique, a Clínica Osana Reis Boutique, aqui na Avenida dos Holandeses. E a Clínica Osana Reis Matriz continuará também em pleno funcionamento, da mesma forma, mantendo o seu aconchego, mantendo sua excelência em atendimento. Chegamos ao fim de mais um programa canal, se você quiser entrar em contato conosco, k.now.com. Nós também estamos no Instagram, Facebook e Twitter. E se você quiser ver as nossas reportagens, youtube.com.br, pgm, k.now. Fique agora com Maranhão TV, José Raimundo Rodrigues, tenha um bom final de semana, a gente volta na segunda-feira, até lá, fica com Deus. Tchau, tchau. Fique agora com Maranhão TV, Música Música